Galera, entrei numa propriedade particular aqui, ó. Aqui é a rota que o GPS tá me dando. Pior que o homem aí não gosta disso, ó. Sério, cara? Dessa vez você passa, porque aqui tem segurança armada. Tem muita gente que passa aqui de bicicleta? Agora não tá passando mais, não. Bom dia. Bom dia, tudo bom? Chuka o proprietário aí? Sim. Posso passar aí pra seguir essa rota? Ó, eu até vou colocar uma placa lá, que a gente já pediu várias vezes pra não passar, porque tá deixando as porteiras abertas. Hoje deu sorte que você encontrou comigo aqui, mas de que você encontrar o... O rapaz da A12. Aí é perigoso, né, cara? Lógico. Ele bota pra voltar mesmo. Aqui embaixo eu já coloquei a placa pro Rio de Trânsito de Ciclista, justamente pra isso. Pra evitar da gente. Aham. Né? E uma hora acontece qualquer coisa aí. Mas é isso. Mas aqui eu posso seguir aqui? Como é que é? Não, aqui você pode seguir aqui. Chico Preto. Chico Preto. Altão, Chico Preto. Nossa. Chico Preto. E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, o dia tá bom? Pode ser indicação já pra você já ficar de orelha em pé. E aí? 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Trilha secreta. Vamos lá. 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 Olha o viso do Santo Antônio. 7 e 10 da manhã. Tem uns morrinhos aqui. Antena. Está ligado, tem antena. Olha o cachorro. 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 É só montanha. Olha o cachorro. 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 E aí? Olha o cachorro. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Olha o cachorro. Segue o morro Galera, essa trilha que o nome dela é Santo Sete Chaves Que passa no Santo Antônio Sete curvas e Chaves, posto de gasolina, final dele Até naquele que siga bem caminhoneiro Sempre tem uns lances ao vivo Fica na BR-060 Que vai Brasília, sentido Goiânia Bora aí, bora seguir Morro Portado Sinônimo que já foi mais alto Aqui essa pista Caramba, que susto, velho O Zebu Meu Deus Sariena Choro de novo Bora na manhã aqui, né Agro Dinheiro Money Cerrado Brasiliense Cerrado Brasileiro, Goiano Eu acho que futuramente, galera O Cerrado vai ser extinto, viu Porque Sei lá As autoridades aqui do DF, Goiás Mas eles, cada dia mais Degradam mais e mais O Cerrado Brasiliense Entendeu? A gente que faz trilha aí, ó Acompanha O dia a dia aí, ó Na transformação do Do Como é que fala? Tomando as árvores aí, ó Passando as máquinas Pra fazer plantação de soja Milho Feijão Entendeu? Com o tempo aí, ó Nós só vamos ter essa estrelha aqui Desestrada, né? E apreciar milho só Milho e soja Olha aí como é bonito Cerrado, fechado Com o ar puro aqui, ó Mas é isso Chico Preto Altão, Chico Preto Chico Preto Aí canta bonito Galera, entrei numa propriedade Particular aqui, ó Que é a rota que o GPS tá me dando Bom dia Tudo bom? Deixa eu te falar Passa ciclista aqui? Passa naquela de ciclista Ali, né? É porque a rota me deu aqui Eu tava subindo Ele me deu a rota aqui, ó Aí eu falei Ixi, é aqui E pior que o homem aí Não gosta disso, ó Sério, cara? E eu nunca vi nessa Se eu tivesse vindo Eu já sabia pra onde que era Entendeu? Mas eles passam aí Ah, tá Porque olha aqui, ó O ruim é que A gente ser chamado a atenção É chato, não é, pô? Você tá vendo aqui, ó? Isso Olha a linha aqui, ó Que eu passei ali Ele já apitou Falou o pé aqui É, é Mas é do outro lado, então É, do outro lado Tá bom, então Essa vai sair aonde essa pista? Isso aí vai sair lá Sete curvas? Antes, pra cá daquele restaurante Não sei Eu tô seguindo Primeira vez, né? Primeira vez Tô seguindo essa rota aqui Você vai a beirar Não, pior que eu vou seguir ele aqui, ó Porque senão eu me perco É, ele sai Do lado de cá ainda Da barragem Descoberto Da barragem? É Você sabe onde é aquele pit stop? Barragem não, é a represa Descoberto, né? Certo Do de Águas Lindas? Não, né? É, aquele mesmo Porque aí a represa é da Do reservatório Por um barco ato Ah, tá Tem como eu sair ali? Tem E também Essa estrada vai paralelo Uma com a outra Até bem embaixo Só que aí vai ser mato Não, mas chegando ali Eu atravesso pro outro lado Isso Tá bom? Qual o seu nome? Angelo Valeu, Angelo Meu nome é Wesley Vim lá do Riacho 2 Riacho 2 É Aí Tirei aqui pra fazer esse pedal hoje Tem tempo que vem lá de São Sebastião São Sebastião? Vem, amor Vem de todo lugar De bicicleta É Pô, tenha um bom dia aí Deixa eu indo aqui pra Beleza? Na trabalho hoje mais tarde Falou, tchau, tchau É, galera A gente vai conversar aí Se não Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Mataburu 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 Tmbl 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 Bom dia, tudo bom? Você é o proprietário aí? Sim Posso passar aí para seguir essa rota? Ó, eu até vou colocar uma placa lá que a gente já pediu várias vezes para não passar porque está deixando as porteiras abertas É o menino, o rapaz lá, o Angelo, me falou Dessa vez você passa porque aqui tem segurança armada Tem muita gente que passa aqui de bicicleta? Agora não está passando mais não Isso Mas acontece que aqui, subiu oito vacas minhas aqui Foi? Oito vacas A gente não sabe quem que é Lógico E deixa a porteira aberta Correto Eu vi lá que estava na corrente Está na corrente Aqui embaixo eu já coloquei a placa Proíbe do trânsito ciclista Justamente para isso Para evitar da gente E uma hora acontece qualquer coisa Ele até falou O rapaz não gosta de passar aí não Pois é, eu estou meio que perdido aqui Hoje deu sorte que você encontrou comigo aqui Mas de que você encontrar o... O rapaz da A12 Aí é perigoso, né cara? Lógico Ele bota para voltar mesmo Mas é isso Mas aqui eu posso seguir aqui? Como é que é? Aqui você pode seguir aqui Aí você vai... Aqui ó Se eu vendo Aqui ó Não, eu sei Você está vendo a rota? Entendeu? Aí ele dá aqui ó Ó, sul na BR-060 É Eu só estou vindo porque eu nunca vim Eu peguei essa trilha para fazer Mas é bom às vezes conversar com assim Com o dono que já chega e já bota lá Fala ó, está proibido passar lá e tal É A mesa aí Porque eu já várias vezes A gente já... Teve casa aí Teve problema, né? Teve uns caras que já pegou mais um alto ali não Você volta daqui E aí tudo bem Voltou, eles eram uns 12, sabe? Aham Eu estou vindo lá do Riacho 2 Riacho 1, 2 É, né? Então beleza Seu nome? Antônio Antônio, prazer Wesley, viu? Tá ok Wesley Falou jovem Valeu, bom dia aí para vocês, viu? Tchau 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 É, tampa a porteira Eita Tchau Tchau Esse aqui O pé está marcando certinho, ó Ali galera, ó É um ponto de encontro de ciclista É o pit stop Também vem de uma coxinha ali top, viu? Gostosa pra caramba E Tem uma trilha Seguimento aí, ó Próximo aqui Se chama coxinha Devido a esse bairro Galera, faz muito esse pedal Essa trilha Só pra vir comer a coxinha do cara aí Se vocês não olharam aí Nos vídeos meus anteriores aí Vocês vão achar 57km, galera 9% de subida aqui, ó Tchau Tchau Pessoal E aí Tchau E aí 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 Vamos lá. Eita, tem subido. A coluna já está daquele jeito. É galera, quem tem bico de papagaio, é o bicho. Eu acho que se a gente tivesse esse desconforto na coluna, eu acho que era um peba melhor. Eita, tem subido. Eita, tem subido. Eita, tem subido. Olha aí galera, já estou com 67 nas pernas já. Eita, tem subido. Eita, tem subido. Esse é o 57km, 11%, 11%. Velocidade média, 5, 6. Acaba não, acaba as forças. Chegando ao fim. E o vento ajudando a te lascar, empurrando contra. Ai, ai, ai. Acabou ainda não, ainda tem um toque ali. Ah, Maria. Eita, tem subido. Santos sete chaves. Eita, tem subido. Eu fiz pra mim, eu fiz pra fazer um segmento aqui pra botar pra galera. Esse pedal, acho que nunca, ninguém tinha sido, ninguém tinha feito ele. Talvez tinha feito, mas não tinha registrado no Strava né. Como segmento. Aí eu vou... Vou salvar ele e botar lá pra galera. Vai ser um pedal top viu. Quem curte seguir o segmento aí, essas coisas. É isso. Bora, bora. Falta caindo pra caramba ainda. Se brincar bate sem viu. Até lá em casa. Oba. Beleza. E aí, João. E aí, João. E aí, João. E aí, João. É, João. É, João, e lá trêshias. Ó praia. É maravilhoso. É, João, e aí, João. Vamos lá. Vamos lá. 88km. Tô no gás, tô no gás. O gás não tá bom. Tô cobrando minha coluna. Graças a Deus. As perninhas melhoram um pouco. Tô chegando no asfalto. Quase fim do segmento. Mas não o fim do pedaço. Fim do segmento que eu tô fazendo. Bora que o pedaço não acabou ainda não. Olha a cereja do bolo aí, ó. Aê, rapaz. Não é só trilha, né? A gente mora na cidade e tem que se mover. Vou mover, né? Tem que pegar esse tapete preto agora aí, ó. Agora que empenho, empenho aí. Então, bora lá. Daqui a pouco nós tá em casa. Quanto esse carinho tá dando? 91. Até em casa bate 100. Graças a Deus. Bora lá. Tchau.